Diretamente é, restante Lovefuck E aí David's Lovefuck, cê é louco hein cachorreira Inoração da madrugada, pedi pra Deus proteger Que revela os ocultos, que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer, meu Falso da amiga é bem pior do que o inimigo que não é Cena do louco pra me contar o troco, corre dobrado Minha mãe me falou no meu filho, cê toma cuidado quem tá do seu lado Tem lobo no império de ovelha passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina que a viatura passa, ainda pega pesado E cê sabe pra quem é de culpa fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Inoração da madrugada, pedi pra Deus proteger Que revela os ocultos, que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer, meu Falso da amiga é bem pior do que o inimigo que não é Cena do louco pra me contar o troco, corre dobrado Minha mãe me falou no meu filho, cê toma cuidado quem tá do seu lado Tem lobo no império de ovelha passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina que a viatura passa, ainda pega pesado E cê sabe pra quem é de culpa fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou E aí Ah, ah, ah